Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Faraó Shop. Lá você encontra diversas cartas avulsas e vários outros produtos também, como os Dragon Shields, Bundles, Boxes e Decks de Planeswalkers. E além disso, eles têm o maior estoque de Masterpieces de todo o Brasil. Então é só entrar aí no site, bora conferir e fazer as suas compras. E utilizando o cupom GUMMA, vocês ganham 5% de desconto em toda a sua compra. E ainda assim, ajuda demais o canal a crescer. Links na descrição. Fala galera, hoje nós estamos jogando aqui mais uma partida de Legacy. Desta vez eu estou jogando com aquele deck que eu acabei de enfrentar nesta semana, que é o Spanish Inquisition, um deck que ninguém espera, literalmente é por isso que tem esse nome. Por causa do meme lá do Monty Python. Mas é basicamente um Char Belcher, que tem uma Tendrils também no deck. Então a gente tem essas duas cartas aqui para comprar bastante carta. Cada uma você perde metade da sua vida e compra 4 cartas. E a gente tem vários rituais para a gente poder conseguir castar elas, daí depois fazer Char Belcher ou a Tendrils para finalizar o jogo. A gente tem Pacto para buscar a Elvish Spirit Guide, ou essa criaturinha aqui que eu nunca tinha visto antes, para poder voltar a carta do cemitério. Land Grant para procurar as duas únicas lentes que a gente usa, que é a Bayou e a Adria de Arbor, que a gente pode sacrificar nisso aqui. E esse carinha também que a gente consegue colocar na mesa para fazer o Culling the Week, que adiciona 4 manas. Então vamos para uma partida. Beleza? Encontramos aqui uma partida contra o Warbringer. Se vocês querem um deck super explosivo e com grandes chances de falhar, esse é o deck. Porque esse deck aqui é loucura, loucura. É bem difícil de jogar com ele. E eu já estou vendo aqui se a gente é possível combar com esta mão. A gente vai equipar, mas faltou aquele... O draw... Comprar 4 cartas, né? Talvez eu devia estar muito ligados. Mox, opa. Mais uma Mox. Ok, é lendário. O que está acontecendo? Ele vai... Ok. Tá, essa partida foi bônus. Vamos... Viu? O deck... Too strong. Muito forte. Ganha turno 1. Beleza? Agora sim estamos enfrentando a nossa partida. Temos essa carta aqui. Echo of Ions. Parece uma aquisição interessante. Eu acho que eu vou manter... Eu não tenho o Entomb, né? Estava meio caro. Eu fui pegar o Entomb que usa no Reanimator, que busca uma carta no seu deck e bota no cemitério. Então você pode buscar o Echo para usar o recapitular dele. Três maninhas. Então... A gente consegue botar isso aqui na mesa. A gente consegue adicionar quatro... Manas. Mas a gente não vai ter mana azul ainda. Talvez eu tenha que me ligar. Eu não sei se mana Morphose nesse deck era uma boa, né? De repente mana Morphose nesse deck era uma boa já que... Felizmente eu vou ter que me ligar. Essa mão parece tão boa. Alright. Temos duas Mox. A gente consegue... Buscar o Land. A gente pode exilar Skullwinder. Mox, Mox, Petala. Skullwinder. Exilando Dark Petition. A gente busca a Land. Faz Infernal Tutor buscando alguma coisa. Mox, Mox. Petala. Exila. Exila? Devo ter três manas. Eu não vou ter mana preta. Mas eu vou arriscar. Eu vou equipar essa mão. Eu tenho que botar uma no fundo. Então não vai dar pra fazer neste turno já. Tá Skullwinder no fundo então. Eu devia ter botado uma Mox. E a G. Eu não vou conseguir fazer... Botava uma Mox no fundo. Dex Azuis não são bons pra gente. Olha. É um Days aqui, né? Essa pétala aqui. Além do Grinch eu tenho que revelar minha mãe e mostrar que eu não tenho nenhuma Land. Pra poder buscar sem pagar o custo de mana. E aí... Caramba. Eu devia ter botado a Chrome Mox. Daí aquela carta lá eu botava embaixo dessa Chrome Mox. Que ficava com essas quatro cartas na mão. Oh God. Eu não quero revelar minha mãe inteira pra um deck azul. Tenta fazer essa Chrome Mox e botar a Dark Petition. Deixa eu ver. Se eu fizer Land Grant eu busco Bayou. Posso fazer Chrome Mox. Posso fazer o Inferno Tutor pra... Não, eu vou só passar. Porém a gente já sabe que a gente tá jogando com algum combo degenerado. E o maior erro foi não ter botado a Chrome Mox no fundo. Tá, esse foi um bom draw. É, eu já vou fazer o Land Grant. Buscar a Bayou e tentar fazer. Ah, talvez eu tenha que fazer... Fazer assim, na real. Que eu jogo em volta de Daisy. Simplesmente jogar essa Cruel Barganha aqui. Tudo bem que Spell Pierce me pega. Perco metade da minha vida. E compro quatro. Se ele tiver... Se ele tiver... Fiz Daisy, funciona. Yeah! Conseguimos. Enchemos a mão, mas ainda está meio... Complicated. Eu não tenho criatura pra sacrificar pra isso aqui. Se eu tivesse... Deixa eu pensar... Posso fazer Mox. Is Lacan in the Week. Acho que eu vou só esperar. Eu vou passar. Eu não tenho como fazer nada nesse torne. All right. Boogie. E Leovold? Se ele fizer um Leovold... É. Nossa! Nossa! Ok. Tá. Leovold ferro um pouco a nossa situação. Eu tinha que ter achado aqui um Land Grant. Que daí a gente botava... Se ele não tiver Force of Will também. Hum. Pensando... Acho que vou fazer isso aqui. Remover no Cane in the Week. Posso fazer o Inferno Tutor. Pra mais uma Cable Ritual. Hum. Mas não vai ser suficiente. Se aqui fizesse 7 Manus eu poderia tentar fazer o Goblin Shard Belt. Foi quase. Eu vou tentar fazer. Faltou pouco. É. Eu consigo achar o Shard Belt pelo menos. Só que eu vou tomar um Daisy não. Então tá. Não toma Brupt Decay, mas toma vários outros Removals, né? Eu tenho Mana pra fazer a ativação dele. Se eu comprar um Land Grant, eu limpo o meu deck. Daí eu não tenho mais terreno. Vamos ver. Tô com 7 de vida. Se eu top DK também é a nossa Land, que é uma no deck. Ia ser engraçado. Aí o Shard Belt vai dar o dano letal. Ele pode ter talvez bounce. Ele vai comprar uma carta com isso aqui. Mas como resolveu... Eu não esperava que fosse resolver. Eu achei que ele ia tomar um Daisy. Apesar de que o deck dele deve ser for color, control, não tem Daisy, né? A Brupt não pega no Shard Belt. É, eu vou de impede que a gente compre carta. Ok. Shard lezei, gente. Tá, ele tá indo, acho, pro modo desesperado. Eu tenho 7. 3, 4, 5, 6, 7. Eu morro na volta. Eu preciso... É, isso não vai me ajudar em nada. É. Vamos tentar matar o oponente. Tem que milar 16 cartas e o terreno tem que ser uma das últimas. Pois o Shard Belt, pra quem não conhece, ele vai milando... Vai revelando cartas do topo até revelar um terreno. A gente tem mais um terreno no deck. Só mais um. Daí dá X de dano igual ao número de cartas que a gente vai revelar até aparecer esses terrenos. Aê, matamos! A gente revelou 20. Na real, deixa eu ver. Não sei, não. Foi 19. Conseguimos ainda ganhar, mano. Queee! Shard Belt! A gente revelou isso aqui pra ele, ó. Aí, além de Adria de Arbo, foi a carta que foi revelada. Daí, quando revela um terreno, para de revelar e dá o dano. Então, vamos pro sideboard. Conseguimos ganhar ainda. Meu Deus. Uh! Tá, a gente tem Veio of Summer. Se o oponente jogar uma mágica azul ou preta, a gente compra uma carta. E a mágica que a gente controla não pode ser anulada. E as permanentes que a gente controla tem Rexproof. Pra preto e azul. Então, a gente vai botar isso. Empty the Warrens. Talvez Empty the Warrens. Dourish. Não sei se Dourish vale a pena. Echo of Eons. Contra um deck que nem o dele, eu não acho que também vai ser tão útil, já que... Esse é o tipo de caça que se resolve o oponente e vai acabar achando uma Force of Will. Calendary, acho que vou tirar uma dessa. Esse aqui tem que ter. Mesmo que ele anule com o Leo Volde tem que ter. Passing Flames. Tá, Veio of Summer. Acabou o ritual. Caramba, a gente... Mesmo eu não tendo botado... Ferrado um pouco com a Chrome Mox. Deixa eu botar um Empty the Warrens, porque... Talvez a Tendrils não vai adiantar, já que ele tem Leo Volde. Não, mas eu vou deixar uma Tendrils. Uma Tendrils e uma Empty, no lugar de duas Tendrils. E Dourish. Agora a dúvida é essa. Como ele encontrou, eu não sei se tem algo que eu realmente queira tirar, já que... Além de ele ter o Leo Volde na mesa, que daí vai dar um Drive isso aqui pra ele. Porque eu acho que o Dourish é melhor se for contra outro combo mais degenerado. Se bem que mais degenerado que a gente não tem, né? E se eu botar Dourish, eu vou ter que tirar peças do combo. Então a gente vai ficar só... Talvez dois no máximo eu vou tirar. Vou tirar um Pacto. E... Tá, eu não quero tirar... Não quero tirar... Draw... Tá, vou tirar outro Cone in the Wicked. Pronto. Que foi a carta meio morta contra ele, já que ele tem Removal também. Certo. A gente tem Petal... Não temos um Land Grant pra poder baixar essas coisas. A gente não quer dar muito tempo pro oponente esculpir a mão, mas... Como ele é bug, ele pode ter uso de Scarce em Torage. Dois. Eu não consigo fazer muita coisa. Eu vou ter que me ligar. Eu tenho uma nas verdes, mas eu não tenho uma na preta pra fazer. Mas eu vou equipar essa, já que... Vou ligar demais também, não vai adiantar. Eu vou colocar o Elvish no fundo, porque a gente tem que marcar que a gente pode... Se a gente comprar um Past Flame, conseguir castar. Ah, na real eu devia ter botado a Tenders no fundo. Vacilei de novo. Os Mulligan tão... É, eu vou castar. É, eu devia ter botado a Tenders, porque a gente tem várias... Várias maneiras de achar ela e... Um Pacto a gente consegue fazer o Wild Cantor. Watcher of Tomorrow, beleza. E a Tenders é... É, o Finisher, né? Pra que ficar com ela? Daí eu compro um Empty in the Warrens e eu fico com dois Finisher's e nada da engrenagem. Como eu comentei, é um deck difícil jogar. É, se bem que a gente estaria agora com três Elvish no Speed Guide. Preciso adicionar mana preta. Eu vou bater um. Ah, God. O Land Grant, como custo pra jogar de graça, tem que revelar a mão, então... É bem provável que ele vai dar Counter. Tá, Leovold de novo. Meu Deus. Vamos lá, damon. Aí, agora Tenders mesmo que eu não quero fazer, porque... Cada ativação do Tenders faz ele... Comprar uma carta, né? É, nossa... É, a gente não tem mais como ganhar. Mesmo se eu não tivesse... É, vou deixar esse pacto aqui, a gente se ferrou muito com a Asa Diz. Calim the Wake. Tá precisando de mana preta, cara. Eu não sei. Pétala não veio. Tenho o Land Grant pra garantir a mana preta. Acho que vou te dar um Belcher e vamos nessa. Já que eu tenho... Emptured a Warrings. Se ele não vier com o Leovold, a gente tem a Tendrils. Quero começar. Certo. Mana Dark, Ritual, Pétala. Só que aqui agora a gente não tem o Draw. Que desgraça. A gente tem o Pacto Verde. O que a gente pode buscar com o Pacto Verde? Isso, Skullwinder. Esse cara aqui eu acho que já tá na mão na real. Não, acho que... Tá, eu vou equipar. Acho que eu vou fazer Dourish. Pra... Não, mas daí... Acho que é melhor fazer Dourish na hora que a gente for começar a tentar combar. Deixa a Pétala já na mesa. Se bem que a Pétala poderia ser... Melhor pra fazer um Storming... Talvez eu pudesse ter feito isso aqui no turno passado, né? Começar a bater nele. Estaria batendo agora 2. Não, vou fazer isso agora. Não, vou... Castar esse bicho. Eu devia ter castado no turno passado, mesmo que ele tivesse algum removal. Fatal Punch é difícil de ele matar isso aqui, ele vai ter que instalar uma Fert. É, ele estaria com 23 agora. Deveria ter feito no turno 1 mesmo. É, o deck dele com certeza deve ter mais do que 2 Leovold, porque não é possível ele vir sempre com um Leovold turno 3, né? A gente tem com o Dark Ritual 6, 5 Manas junto com a Land, né? 5 Manas. Mais a Pétala a gente consegue fazer 6. O Pacto a gente pode pegar o Elfo, que adiciona a Mana e fazer o Char Belcher, né? Mox. Tá, com a Mox. Talvez eu possa tentar fazer o combo agora. Se eu fizer o Pacto, eu posso morrer no próximo turno, né? Porque mesmo que eu fizesse a Char Belcher no turno passado e resolvesse e eu ativasse, como eu teria feito o Pacto para buscar o Elfo, né? Por isso que eu não fiz no turno passado. Caso eu achasse o terreno e não matasse ele, eu não teria como pagar o Pacto e eu perderia o jogo, né? Caramba, acho que eu não consigo fazer. Se eu fizer a Chrome Mox, eu sou obrigado a remover uma dessas duas cartas aqui. Então, acho que eu vou esperar mais um turno. Se eu esperar mais um turno, ele vai baixar o Elfo, o de daí vai ser cada vez pior, né? Eu posso tentar fazer Duris. É, se eu ver que o caminho está livre, eu faço o Char Belcher. Sacrificando a Pétala, não, mas daí eu vou ficar... Não, eu tenho mana para eu ativar no próximo turno. Se eu fizer Duris. Próximo turno eu tenho... Um, dois, três. Para ativar. Eu teria que gastar agora a Pétala. Quatro. É, eu consigo. Estou pensando no Leovold. Três. Quer dizer, Duris. Três. Quatro. Removendo o Summoner Spectrum no próximo turno Dark Riddle. Tá. Duris. Tentando tirar um dos counters. É, se aqui ele fizer Brainstorm e ajeitar o topo, pelo menos eu sei que eu consigo fazer meu bicho. Meu bicho não, meu Belcher. Aí eu posso ficar fazendo várias ativações, né? É, eu devia ter feito meu Skystrawl de um turno 1. Aí ele estaria com 20 agora. Aí a chance do Char Belt resolver e matar era maior. Carvan Harpy, Leovold, Fetis. Tá, Sorcerer Spyglass, tchau. Talvez ele tenha outra Sorcerer Spyglass na mão. Se ele tiver Sorcerer Spyglass no topo. Outra na mão, né? Mas se ele tiver... Se ele colocou outra Sorcerer Spyglass no topo, a gente não tem como ganhar. Mas esse é o deck. Vamos castar aqui. Eu vou exilar o Pacto, que é verde. Então a gente adiciona verde. E Char Belt. Passamos. Ele tem o Leovold, ele vai comprar uma carta na hora que ele fizer. É, Leovold, turno 3 em todos os jogos. Ele ainda não... Mesmo que ele não faça nada, ele ainda não morreu. Porque a gente pode não... Pode ser que, sei lá, a carta do topo é... Adria de Arbor. Ah, tá. Não, isso aqui é... Tava vendo se ele não mandou alguma coisa, porque ele demorou pra baixar a Lange. Tá, ele baixou a verde dentro de Catacomps. Então ele tem... Cavern Harp, que não consegue ficar voltando o Charles Lezé, gente. Então ele consegue ficar jogando quase infinitas coisas. Se a gente tivesse mais uma mana, a gente teria conseguido fazer com o Dark Ritual já ativação do Char Belcher. Charles Lezé, gente. Pra Brute Decay. A Brute Decay destrói a Mox. Mas a gente ainda consegue fazer com o Dark Ritual ativação. E agora a gente vai jogando sem pagar o custo de mana. Esse aqui foi o que ele revelou. Aí a gente agora vai pegar a nossa única última land. Adria de Arbor. A gente faz aqui, baixa ela. Aí a gente faz Dark Ritual. Três mana a gente consegue ativar o Char Belcher. Ah, ele tem uma Force of Wheel. Ele comprou a Force. Uai, ele comprou a Force of Wheel. Tá, eu não entendi agora. Tá, essa aqui. Ele tem essa... Eu achei que ele tinha essas três cartas na mão. Como é que ele tinha? Ok, né? Então tá, ele tem a Force of Wheel. Eu tenho que comprar qualquer fonte de mana agora. Eu ainda não entendi da Universo da Force of Wheel. A gente olhou a mão inteira dele e a única carta que dava pra atirar com o Duris... Era Sorcerer Spyglass. Ele fez o Brainstorm. Ele fez o Brainstorm, eu sei. Daí ele comprou uma carta. Ah não, tá certo, tá certo. A carta que ele deixou no topo era a Force of Wheel. Tô viajando. Ele baixou... O Char de Lys que já tava na mão, tá. Beleza. Então, tem que comprar alguma fonte de mana. Acabou o Ritual. Tá, aqui. Ele baixou a Floresta, então ele tá com essas três cartas na mão. Beleza. E ele passou. Infernal Tutor eu vou fazer para Lion's Eye Diamond. Que a gente... Tá, ele tem... Meu Deus! Meu Deus! Aí ele removeu... Levou de a Cavalier. Meu Deus, velho! Então ele tá comprando todos os negócios. Caramba, ele tem uma na mão. Não sei se eu bato com isso aqui. Ah, eu vou bater, né? Será que eu bato? Porque daí ele troca... Não. Tô de boa. A gente compra o que sacrifica a criatura, eu sacrifico ele. Tá, eu acho que ele tem na mão essa Fetch. Tá, ele achou dois Spawners. Meu caramba! Dois Spawners não, dois Force of Wheel. Tá difícil. Eu já achei que... Eu já achei que ganhei essa aí um milhão de vezes e já achei que perdi milhões de vezes. Se ele achar um troféu, Assassin's Trophy, a gente perde. Porque daí dificilmente a gente consegue contornar essa situação. É, o nosso Duris foi bem bom, né? Porque forçou ele a colocar os counters no topo, daí a gente conseguiu botar o Shard Belcher, que ele não tem... Muito o que fazer. Tá, aqui eu tenho que comprar qualquer Spell, porque se eu baixar ele assim ele não faz nenhuma mana. Preciso de mais uma mana pra ativar. Se eu ativar eu ganho, né? Porque tem 48 cartas ali. A gente só passa. O problema é que a nossa Dryad Arbor é uma mana que ele pode matar. Então agora a gente não sabe mais nada da mão dele. A Lurin. Tá. Talvez ele tenha... Ah. Agora ele consegue, acho que, jogar Infinitos Cascades. Ok. Ah não. Ah não, sim, ele consegue jogar Infinitos Cascades, porque ele tem a Cavern Harp. Ele consegue voltar a Cavern Harp pra mão, daí ele consegue jogá-la de graça. Aí ele vai fazer um loop infinito. Ele consegue fazer meio que o... Quando esse cara sai ele bota a carta na mão, então ele deve ter... Buscado alguma coisa... Olha as quatro, né? Ele vai fazer isso até encontrar a maneira de lidar com o nosso Char Belcher. Talvez eu devia ter batido mesmo, né? Que ele ia tomar, esse cara aqui ele volta pra mão. Se isso aqui fosse uma Pétala de Lótus, a gente teria ganhado o jogo. Mas acontece, ele comprou duas Force of Wheel no momento... Provavelmente ele botou as duas no topo naquela hora. É, daí agora ele vai fazer... Ele consegue fazer o combo infinito de isso aqui entrar, me causar dois de dano e isso aqui... E... Aí ele paga um... Volta a Harp pra mão, graças a esse encantamento que ele pode jogar. Pode jogar criaturas, custo de três, sem pagar o custo de mana. Três ou menos. Então ele fica pagando um... Essa carta tem uma habilidade de pagar um e voltar ela pra mão. Aí com isso ele consegue ficar fazendo esse combinho aí. É um pouco complicado de explicar, mas é bem mais simples do que parece. Então agora ele vai ficar fazendo essa, voltando ela. A Parasite Strix. Tá, ele voltou a... Não entendi por que que ele fez isso. Ah tá. Ele fez... Porque como é Austin Flash também, né? Então ele poderia fazer essa primeiro e depois fazer isso. Ele fez uns com... Em resposta do outro. É, eu queria ter um Dark Ritter pra poder fazer, mas não dá. É. Acho que é GG. Ele aqui vai fazer isso infinitamente e a gente morre. O que a gente vai comprar? É, isso aqui também teria ganhado o jogo se a gente não comprasse no lugar disso. Pacto também teria dado porque a gente buscava o Elvish Spirit Guide. Chromimox que não dava certo pra gente, né? Vale of Summer, Nodian... É, poderia ajudar contra as Force of Will, mas a gente acho que fez na hora que a gente não tinha mais mana, né? Mas é isso, galera. Esse foi o nosso Spanish Inquisition. Espero que vocês tenham gostado. O deckzinho bem legal. É um deck muito all-in, né? Mas a gente até conseguiu jogar legal contra o deck do Shardless. É o Bug Shardless, aquele ali, né? No G2 a gente... Eu acho que o Keeper Monk não foi tão legal, então não... Talvez eu devesse termos ligado a 5. Já que esse deck aqui, ele é totalmente explosivo e bem frágil, né? Qualquer coisinha acaba com o deck. Mas foi quase, eu fiquei bem feliz com o resultado do deck. Qualquer... Maninha ali, a gente poderia ter feito o Shard Belt, ele dava 40 de dano no nosso oponente. Mas é isso, acontece. Force of Will tá aí pra acabar com combos degenerados como esse, E eu acho que, de qualquer maneira, eu mereci, né? Já que esse combo aqui, ele é um combo desses mais doidos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe seu joinha e seu like, que ajuda demais aí na divulgação. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, apoie o canal aí, de qualquer maneira, Divulgando aí pros seus amigos, assistindo vídeos. Isso aí já ajuda demais o nosso canal a crescer. Muito obrigado a todo mundo. Se vocês também quiserem ajudar, temos aí o link do Padrim. Qualquer valor, em qualquer quantia, quando puder, quando quiser, ajuda demais aí, é sério mesmo. Então, tamo junto, beleza? Um grande abraço, galera, e falou!